Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of the K1 para o canal. E é pessoal, no último vídeo a gente foi lá se encontrar com o Sargento, que a gente está em busca de uma saída para a cidade, a água está contaminada, eu acho que está se encaminhando para um fim, eu acho que no momento que a gente conseguir sair aqui, se encerra a série, se encerra o jogo, eu acho. E a gente encerrou o vídeo aí, com a missão que a gente tinha que ir lá buscar os explosivos, colete explosivos do Arsenal, que a gente está atrás de explosivos grandes para a gente derrubar lá a parede, né? Então tá, né? Só quero trocar aqui, né pessoal? Eu quero trocar de sobrevivente, eu quero pegar aqui o... Você não pode trocar para alguém que está ocupado, o Marcos está ocupado? Ah! Não, não, não. Aí, brincadeira, né? Mas tranquilo então, agora foi, eu ia trocar pelo Marcos, bem tipo com o Marcos, né? Mas já que não dá para a gente trocar por ele, vamos lá fazer isso aí mesmo. Já está selecionado lá, e eu quero ir direto lá, né? Vamos ver lá a gente já fazer essa missão, e ver o que aparece mais, né? Porque se aparecer mais alguma missão aí, eu já vou ir fazer também, né? Não vou fazer que nem o último vídeo, que a gente fez só uma missão só, deu, né? Acho que temos um problema aqui, algum registro que o exército deixou para ir atrás, Força Principal ia embora, um grupo de soldados ficou doente, umas coisas que Alan e Pastor Will tiveram. Colocaram os doentes em qualquer lugar, e havia espaço, incluindo certo armazém. Como eles estão me dirigindo? Sim, esse lugar vai ficar infestado de zumbis. Realmente, eu tenho esperança nessa geração. O local que eu estou indo, provavelmente vai estar cheio de zumbis. Eu não sei se eu vim preparado para isso. Mas é que esse meu carro aqui, eu não quero estragar, atropelando os zumbis, né? Vamos ver se tem outro carro ali na volta, para a gente fazer isso. Porque se precisar, eu entro no carro e saio atropelando os zumbis, né? Não tem problema nenhum com isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui, onde é que eu estou. Só seguir reta, primeira, segunda, terceira, lá, à direita, né? A gente tem que pegar para estar chegando lá. Vou ao deslocamento aqui com vocês, porque é perto, né, pessoal? Então, não tem para que eu dar um corte aí no vídeo. Rapidinho, a gente já chega, né? Já estamos chegando, né? A maior parte a gente já andou, agora é só a gente chegar ali agora. Mas vamos ver lá a situação. Pelo que ela falou ali, pelo que eu entendi, né? O pessoal aí que estava doente, eles deixaram para trás aí, né? E foi bem onde a gente está indo, que eles deixaram esse pessoal para trás. Ali tem aquele carro. Queria ver se tinha um mais perto. Ah, tem um mais perto ali, ó. Show de bola. Até passei já pelo... Está onde o carro? Está lá dentro. Beleza, deixa eu só parar aqui e vou matar esses zumbis. Ah, deixa eu só me lembrar aqui de uma coisa que eu tinha visto, que era vir aqui e apertar o Y. Ah, não, não funcionou. Tentei. Tentei vir correndo para a Dak. Me falaram aí nos comentários para eu vir correndo. Vixe, agora juntou um monte de zumbi, hein? Fiquei... Vixe, agora deu ruim. Vai, agora eu estou cansadinho. Vai, 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 vai. Sai, sai, sai. Vai, come lanchinho, come lanchinho, sai. Ó a besteira, ó a besteira, porque eu tentei ficar fazendo coisinha ali. Solta, solta, solta. Levanta, 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 levanta. Fiquei tentando fazer coisinha ali. Ó a besteira que eu fiz, hein? Entra no carro. Ó, é outro carro igualzinho ali ao nosso. Mas beleza. Eu nem cheguei lá na missão. Tá, isso aqui já era. Vou matar aqui antes que chegue mais zumbi ali em cima. E solta. Mas não para de vir zumbi, né? É pra entrar aqui no carro de novo. Vamos pra... Eu podia estar atirando, né? Mas tudo bem. Ah, fiquei preso aqui. Ah, virou de costa, pô. Vamos, se ajoelha logo, ó. Ah, quase, hein? Mas pelo menos que olha como eu já vou ir pra missão ali. Capenga já. Fazer o que, né? Vamos lá. Agora eu tô aqui. Eu não vou voltar lá, trocar de sobrevivente. Tentei ali fazer o que? Falar dele vir e dar voador e tal, mas não. Não rolou. Olha a quantidade de zumbi ali. A gente tá com o silenciador na arma, né? Ah, então dá pra gente ir. Ah, o sargento tá ali. Caraca, a gente tem que chegar ajudando aqui o sargento. Se eu só sair de perto, posso levar no tiro os zumbis, né? Se você entrar, entrar no bolo ali, não vai dar muito bem. Vai, 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 ajuda. Beleza. Mais mina. Nossa, que já era. Aqui no LBY, né, pessoal? Finalizar o zumbi. Sobrevivência, massacres, horda de zumbis alertada, né? Aí tá todo pessoal. Vamos chegar aqui agora? Você aí. Missão Arsenal, né? Consegui entrar lá dentro? Consigo. Vamos entrar então. Não sei se é isso que eu tinha que vir fazer ou tinha que falar com o cara ali na frente. Deixa eu só ver porque que tão vindo ali pra cima do cara lá. Finaliza. Além de estar selecionado lá na frente ainda o negócio, né? Deixa eu... Solta, 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 solta. Solta a miséria. Vamos comer um lanchinho aqui rapidinho. Deixa eu ver de falar com o cara aqui na frente, então. Eu passei reto, mas acho que eu tinha que falar com eles aqui. Pô, eles nem se mexem. Ficam só olhando. Tomar outro analgésico. Falar com ele. Quer ir buscar os explosivos? Sim, iniciar a missão. Feliz de ajudar. Nesse ritmo, podemos livrar dessa. A gente tem que entrar ali dentro ali agora, né? Tem infestação. Mas pelo menos os caras tão vindo agora junto, né? Tava entrando ali sozinho. Finaliza, finaliza. Boa. Tá, berrador. Solta, me solta. Bota o berrador. Me solta. Mas vocês não vão fazer nada mesmo. Vamos ver, até a Selvagem ali agora. Calma, recarrega, recarrega. Calma, chega, chega. Morreu um ali, ó. Por causa do Selvagem aqui, ó. Ah, travou o jogo. Legal aqui, agora. Alguém tem que matar o berrador, senão não vai dar muito certo isso aqui, não. Puxado. Ixi, olha aí. Olha. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, o Selvagem ali já era, né? Ali já era. Ah, louco. Ó, tô sem... Sem silenciador na arma. Aqui pro silenciador. Matado, destruí aquela infestação ali. Beleza, vamos entrar, vamos entrar. Deixa eu ter outro bagulho. Nível ali, força, né? Seguimos, problema que tem mais infestação. E tá vindo mais e mais zumbi ali, pelo jeito, ó. Caraca, a quantidade de zumbi que tá vindo ali. Isso tá doido. Mas tem que sair ali, eliminar aqueles zumbis ali. Vixe, tem um monte aqui já. Não, os caras saíram pra ajudar? Saíram, né? Mas olha aquilo ali. Estão vindo pra cima? Vixe, tem um cara sozinho ali, tomando ali. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, entra aí. Entra no pé, ó. O Lui tava juntando. Tava tudo aqui em cima de um cara aqui. Ah, a quantidade de zumbi aí. Beleza, mas vamos lá. A gente tem que ir ali. Dirija-se. A gente tem que chegar aqui, né? A gente tem que eliminar aquela outra infestação lá. Beleza, vamos lá, hein? Vamos lá eliminar aquela outra infestação lá, pessoal. Chega junto. Acho que é por aqui que a gente chega lá, né? Vocês estão juntos? Então, né? É ali a outra infestação ali, ó. Esse galpão ali fechado, né? Vindo um zumbi por trás ali. Tem zumbi aqui. Vou chamar eles aí pra eles irem pra cima, né? Morre! Esse aqui já era. Beleza. Show de bola. Agora é aqui que a gente tem que entrar, eu acho. Aqui não. Pra onde que abre essas portas? Tentar achar aqui pra onde que a gente consegue... Entrar ali. Não é por aqui? É, eu não consigo passar por aqui. Aqui do lado. Opa, tem um grandalhão aqui. E ele vai vir pra cima de mim. Novidade, né? Eu posso ser encurralado aqui, porque eu tô sem... Estamina. Morre, morre. Solta, solta. Vai, vieram me ajudar. Beleza. Senão ia dar muito ruim pra mim aqui agora. Vai, morre, infeliz. Ah, beleza. Grandão já era. Vamos lá, pessoal. A gente tem que entrar aqui... E eliminar essa infestação aqui dentro agora, hein? Tem berrador lá. Beleza, esse aqui já era. O berrador tá atrás da grade lá. Não consigo atirar nele, não. Ah, derrubaram já ele ali. Deixa eu finalizar esse Zé aqui. Ó o ar. Só que o problema é que há a quantidade de zumbi agora que vai vir pra cima a gente aqui dentro. Tá, o berrador ali já era. Vou tentar ficar só mais na... Tá, guarda. A gente já matou dois berrador, mas ainda tá marcando que tem mais um ainda. Não sei onde é que é. Vamos lá que a gente tem que eliminar o restante dos zumbis, pelo menos, aqui então. Beleza, ainda tem zumbi. Tá, vamos já dar uma vasculhada aqui, ver se eu encontro aqui as... Coisas que a gente tem que encontrar, né? E os zumbis tão vindo pra cima lá. A arma. Beleza, vamos matando aí os zumbis aí que eu vou... Vasculhando aqui. Limpar o armazém. A gente tem que limpar, tem que matar os zumbis, né? Olha que os zumbis não tão aqui dentro, não tem zumbi aqui dentro. Eu vou pegando o que eu consigo pegar aqui já. Beleza, vamos ver aqui dentro. Achar o restante desses zumbis, então, pra gente matar. Aqui tem mais um. Aí, tá atacando vocês aí, né? Mata aí, show de bola. Tem mais um, não sei se é do lado de fora que tá ali o zumbi. Não, tem zumbi aqui dentro. Só não sei aonde. Aqui, ali pra dentro, ali dessas telas aqui. Lá, ó. O berrador. O cara tá trancado ali na... Ah, derrubou esse zumbi. Beleza. Missão arsenal, né? Exatamente o que precisamos. Entendido, eu tomo conta desse. Vejo você, o seu pessoal tem provisões suficientes e estão prontos para estourar esta merda. Eita. Eita. Estourar esta merda. Show de bola. Agora, esperar aí aparecer mais alguma missão, né? Ó, munição. Nossa lá, como é que acaba a munição tão rápido assim? A gente tá com quatro só. Tá louco. Estoque militar, né? Já que tem o estoque militar aqui. Vamos dar uma olhada ali. Ver o que a gente encontra. Ah, esse vídeo aqui. Quase morremos, né, pessoal? Aqui tem coisa pra vasculhar, mas eu só vou pegar aqui saco essas coisas se for munição. Se não, não, né? Isso. Ai, Cleo. 10 minutos da entrega da Cleo. É medicamento. Não tô precisando. Deixa aí. Vou fazer os cartões de agradecimento. Falando aí com a Cleo, né? Ó a nossa situação. Eita. Vamos salvar, gente. Sério. Sério, isso. Não, não vem atrás, né? Que eu tô na... Nas últimas já. Ah, não veio. Beleza. Aqui parece ser tenda médica, né? Não sei se a gente vai conseguir munição aqui. Tudo calmo aqui. Vou dar uma vasculhada, né? Se conseguir, beleza. Se não, vamos pegar o carro e vamos voltar pra... Pra base. Enquanto não aparece outra missão. Não sei se vai aparecer. Mas é material. O pior que a gente vai... Já me enchi, já. Tentar largar lá no carro. Pegar outro saco material aqui, então, pelo menos. Não, o que é que a gente precisava mesmo é munição. É, aqui não tem aqui. Ah, deixa eu ver. Doce referimentos graves. Já que recupera mais do que eu já... Não. Doce referimentos graves. Resistência máxima. Ah, já recupera resistência máxima ali, né? Beleza. Rapaz, aqui é um labirinto. Passa por um canto, passa por outro. Deixa eu só dar uma olhada aqui nesse... Esse container, ver o que é que tem. Aquela entrega da Cleo lá, né? Não sei se eu vou ir lá, né? Aqui mais... Silenciador, mais material, né? Uma coisa que é imaterial que a gente não estava precisando, né? O que eu estou precisando é... Munição. Estou exausto já. Beleza, mas o meu carro mesmo é o lá de trás. Eu sei que é igual, né? Mas o que eu estou utilizando é esse aqui. Um soldado vindo para cima, morre. Finaliza. Boa. Sim, aí. Deixa eu botar esse saco aqui na... Na mala. Largar algumas coisas aqui. Porque aí a gente fica pesado, estando cheio de coisa assim, dessa maneira também, né? Munição aqui. Para ver que os locais aqui não dizem os recursos que pode ter. Aqui, armazém ali que a gente vasculhou, tem ali, né? Pode ser comida. Medicamento que a gente deixou para trás. Aqui, banheiro público. Não é, mas munição, munição mesmo. Não estou achando, né? Aqui não tem nada. E aqui não adianta vasculhar, porque a gente já vasculhou nos arredores. Aqui a gente não vai encontrar mais nada, eu acho. Exército, confiança. Estoque militar. Tem mais um estoque militar ali para trás. Deixa eu passar naquele estoque militar ali primeiro. Alguma coisa, eu acho que a próxima missão vai ficar para o próximo vídeo mesmo, hein? Vamos tentar só... Ver se a gente pega ali... Se a gente acha, né? Munição. Isso, pode bater aí mesmo, né? Acho que aquele estoque militar, acho que é por esse lado aqui. Eu dei uma esvaziada ali no inventário. Se não fosse aqueles soldados juntos ali, a gente não dava conta, né, pessoal? Isso era certo. Beleza, isso aqui já era. Deixa eu vir aqui nesse container. Tomara que a gente encontre munição. Ah, tá vindo zumbi para cima. Vem, vem. Deus pode pegar para trás mesmo. Solta, solta. Esse aqui já era. Finaliza, finaliza. Boa. Ó, tem outro zumbi ali, mas deixa eu ir vasculhando aqui. Se ele venha para cima, eu mato. Enquanto não vem. Olha aí, ó. Ixi, sai, 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 sai. Ó, bem na hora. Beleza. Tem dois sacos de munição aqui, hein? Só tem que ir lá no carro, largar um. Não sei se vai ter mais coisa para vasculhar ali. A toda hora, a toda hora, sem pego assim. Finaliza. Beleza. Aqui não tem como entrar com o carro aqui dentro, né? Senão eu entrava com o carro aqui dentro. Facilitaria um pouco a vida da gente. Tem que ir ali, voltar, e voltar, e gastar estamina. Se arriscar a ser atacado. Estando sem estamina, né? Mas vamos lá, aquele outro saco de munição eu tenho que pegar. Pelo menos ele, né? Moda final. Vou tomar um troço desse, eu acho. Talvez mais tarde, né? Ele não quis tomar, tá cheia. A estamina, eu acho. Beleza, cheguei aqui, peguei essa outra caixa de munição. Aqui tem mais um container para estar vasculhando. Deixa eu dar uma vasculhada. Porque aqui não é munição, né? Aqui se for combustível, e lá eu tô com bastante, então nem vou me preocupar. Nada encontrado, não sobrou nada. Agora o negócio é voltar para a base mesmo, né? E tá largando essa munição lá no... No estoque. Acabou a estamina. Vai, vai, vai. Acelera, pega o carro e vambora. Como é que as missões vão aparecendo aos poucos agora, né? Sai, sai, sai. Não, não, não. Deixa ele segurar. Boa. Vambora. Tem que ser por aqui, né? Por aquela outra ponte lá, a volta é bem maior, né, pessoal? Então, para ir e voltar lá para a nossa base, tem que ser por essa aqui. Senão a gente dá uma volta lá bem maior. Demora mais aí para estar chegando, né? Mas é isso aí, né, pessoal? Acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu só vou voltar na base ali agora e vou estar encerrando, né? Mas aí o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooooooi!